Essa semana, inclusive, conversando com os agentes, sobretudo o casal que coordena a Pastoral Familiar na Diocese. Nós temos a Semana da Família em agosto e este ano vamos fazer também toda ela numa dinâmica nova, num formato novo online, com terços, com reflexões, com celebrações e, acima de tudo, valorizando a igreja doméstica que ainda estamos vivendo a partir do ano passado, sobretudo o ano passado até agora, em virtude da pandemia. Então é verdade, mais um ano, o segundo ano já que a Semana da Família tem sido, diríamos assim, estamos usando este formato, aproveitando-se também das redes sociais, dos meios de comunicação, para levar a mensagem a partir da família de Nazaré às nossas famílias. Também estamos nos adaptando, em agosto agora também a nossa programação vai ser toda adaptada, segundo as circunstâncias que estamos vivendo, mas com certeza a mensagem sempre é a mesma, é a mensagem de amor, de fraternidade e a valorização da família como um critério, diríamos assim, que define a personalidade e a identidade dos seres humanos. Sempre a família é a primeira instituição, a mais importante de todas, com certeza. A família é a primeira instituição, a família é a primeira instituição, a família é a primeira instituição,